No pico do GBR, vai Assim, ó Eita, onde tem GBR? Valorize hoje, caia na real Que sexta meu celular fica sem sinal O número que você ligou está fora de área ou desligado E não me liga que eu to no Mandela E não me liga que eu to no Mandela Mas me liga depois que eu to ocupado que tem uma cachorra Aca de 4 e bola no pá, caralho Quica no pá, caralho Fica no pá, caralho Fica no pá, caralho No pico do GBR, vai Eita, onde tem GBR? Valorize hoje, caia na real Valorize hoje, caia na real Que sexta meu celular fica sem sinal 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 O número que você ligou está fora de área ou desligado E não me liga que eu tô no Mandela, tô no Mandela, tô no Mandela Mas me liga depois que eu tô ocupado que tem uma cachorra aqui de 4 E bola no pá, caralho, quica no pá, caralho